Como assim? A gente ia convidar de gravar essa! Quem? Eu? Nossa, a gente vai estar carente hoje, hein? Então, gravar outra! Gente, mas eu não sei o que que eu fui geada, amigo! Você tá com uma cojeada! É que você tá muito grudenta! Amigo, sério, de verdade, eu não vou ficar correndo atrás de você até o dia inteiro! Não vai dar certo trabalhar junto assim com você! Porque pra mim, ó, eu tenho cara de trouxa pra estar aqui, que tá falando sozinha, tá falando da parede! Que que foi? Nossa, sério, eu vou pegar todas as coisas no meu chão! Oi, gente! Eu sou o Matheus Anjos, tô aqui pra mais um vídeo do canal! E hoje, como eu levei café da manhã pra Júlia, eu vou pra outra ladinha nela! Porque eu levei um troll dela e eu caí certinho, gente! E agora fazer um negócio diferente com ela também, né? Vou ignorar ela por 24 horas, vou tentar pelo menos 24 horas, mas acho impossível! Não acho que vocês gostam desse vídeo, vai estar incrível, vocês vão ver! Vai ser muito engraçado! Como a casa aqui é grande, dá pra mim ficar andando de fila da casa, entendeu? Tipo, fazer outras coisas, gravar outro vídeo com outras pessoas e não com ela! Então vai ficar muito foda, tá gravando lá embaixo! Então eu vou passar, ela queria gravar um vídeo comigo! Acho que ela vai me chamar pra gravar agora, eu acho! Não sei! Então a gente vai ignorar ela a partir de agora já! Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, me segue em todas as redes sociais que vai estar aqui na descrição! Todo mundo aqui da Like House também, que tá perfeito! Vamos ver o que vai acontecer! Vem comigo! Já avisei que vai dar merda isso! No quarto que eu tô dormindo não tem ninguém! Pausa pra vista! Falo todos os vídeos meus porque olha isso! Ah, que coisa linda! Vou entrar na piscina! Eu vou entrar na piscina! Brava, brava, brava! Bravinha, bravinha, bravinha! Deixa eu ver se é lá embaixo então! Vai! 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 Oficialmente! Vem ver! Consegui fazer! Muito mais! Pô! Arthur, eu tô gravando o blog, velho! Tá ficando da hora, velho! Fazendo os bloguinhos da hora! O que você já fez que a gente já gravou? Ah, eu fui lá em cima lá! Fui lá embaixo já! Vou gravar os negócios aqui lá em cima também! Vou mostrar na casa também! Um pedaço que eu não mostrei em outro vídeo! Agora vou lá embaixo! Vou gravar os negócios! Você me ensinou? Que inferno! Não vou mostrar mais! Não vou mostrar mais! Você já comido o frango com curry? Nossa, vida tá muito boa hoje, né? Mano, você já comido? Muito boa! A comida tá muito boa hoje! Só hoje! Lenny, você tem meu coração! Vocês distorcem tudo o que a gente fala, né? Ó a carizinha do Deus que vai repetir! Não vai? Não comendo nada ali! Vai repetir tanto? Ah, não sei, velho! Não tô com muita fome! Só um pedaço do frango que eu gostei pra caramba! Mas ele nunca come muito! Ontem eu comi um pouquinho também! Não, ontem eu! Hum! Ele me disse que come pra caramba! Mas, né? Tava com vergonha e afim! Mas eu tenho que comer um pouquinho também! É, a gente tava com vergonha! Cheguei um! Fala aí, gente! Eu sou muito atrasada! Vai! Vai! Como assim? A gente ia combinar de gravar essa! Que eu? Nossa, a Juve tá carente hoje, hein? Amigo, não! Amiga! Tá assim! Tá assim! Tá uma pra outra! Gente, mas eu não sei o que que é afojeado, amigo! Tô com afojeado! É que você tá muito grudenta, acho! Amigo! A gente já tinha combinado! Tô ensaiando essa dozinha de junto! Ju, vocês já gravaram uns 10 tiktok hoje! Mas eu tô ensaiando essa dozinha de junto! Eles estavam no meu pé mal! Vocês já gostaram lá essa dança doida? Não! Já se colocaram essa dança doida? Já se colocaram essa dança doida? Postou no dele? Não, amigo! Não postou! Ah! Tá! Bora! Eles não querem gravar esse tiktok comigo! Você vai gravar esse com ele? Ah, gente! Mas eu não vou gravar esse! Não! Por que eu não vou gravar esse? Não grava outro então! Eu já gravei esse tiktok! Não, de boa! Só quero gravar mais tiktok! Qualquer pessoa! Vem! 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 Agora já tá de noite, gente! Eu vim aqui pro quarto! Eu ouvi a Julia falando carrada e queria conversar comigo! Então vou aproveitar! Vou esconder a câmera e deixar gravando! Porque se aparecer aqui e acontecer alguma cena, vocês vão ver onde vai estar! Vou esconder! Vou colocar aqui atrás da cama! Tem um suportezinho pra colocar certinho! Eu posso conversar com você rapidinho? Sério! Tô preocupada! O que que rolou? Sério! Porque a gente tá fazendo super bem! Tipo, gravando e tal! Eu gosto de resolver! Tipo, se alguma coisa te incomodou! Enfim! Pra entender! Pra entender, né? O que rolou! Sério! Sério! Sério mesmo! Passou a ficar te perturbando! Você falou mesmo! Vai ser pior! Vai! Fora de graça! O que que foi? O que que foi? Tá todo mundo gravando de boa! Sério! Nada mais você ficar assim como você está o dia inteiro! Ou já assim? Tô tentando ficar de boa! Sério! Se eu fazer uma coisa... Melhorar! Sei lá! No segundo! Sério! O que foi? Você vai ficar chateada assim à toa! Não vai me falar o que foi! Ah! Depois também sim! Depois também sim! Tem umas coisas que eu vou fazer com isso! Muito engraçado! Nossa! Você tá usando com a minha cara! Tenho certeza! O que foi? Muito, muito sério! O que que foi? Nossa! Sério! Eu vou ligar todas as coisas no meu chão! Quero ver a espuma! Vai! Sério! O que que foi? Olha! Eu vou desarrumar essa varinha inteirinha inteirinha! Nossa! Sério! Olha! Primeiro que eu não fiz nada para tratar ninguém assim! A gente não funciona assim aqui! Sério! De verdade! Eu não vou ficar correndo atrás de você até o dia inteiro! Não vai dar certo trabalhar junto assim com você! Porque para mim, olha! Eu tenho cara de trouxa para estar aqui e ficar falando sozinho! Eu tô falando da parede! Tem cara de trouxa! Então beleza! Então é isso! Falei! Sozinho! Será que eu falo? Então eu vou falar! Ah! Nossa! Falou! Agora eu vou falar! Você quer falar? O que foi? Cara de trouxa que você tem! Babá! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Tá gravando? Mentira! Tá aqui atrás! Nossa! Eu fiquei pensando tudo que eu fiz! Eu não fiz nada! Eu fiquei pensando tudo que eu fiz! Eu não fiz nada! Nossa! Você estava irritada! Você quis trollar eu! Eu falei! Vou dar um A! Eu ia acabar com a sua mala! Eu ia jogar tudo no show! Não! Vinte e quatro horinhas só! Até ele falar comigo! Ah! Vinte e quatro horas mesmo! Foi fácil! Foi! Bem fácil! 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 Nossa! Você quando era minha só! Não! Não! Tá tudo gravado! Tudo! Tudo! Eu tava querendo saber porque você estava bravo comigo! Eu tava! Isso é chato! Porque tem cara de troux... Convivência! Gente! Olha a cara de trouxa aqui! Ficou nervosa! Ficou nervosa! Ficou nervosa! Jogou na cama ali! Você me empurrou! Puxei pra falar! Gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! A Princesa Caio está aqui! Nossa! Amei esse vídeo! O dia inteiro! Acabei de fazer um trollzinho com ela o dia inteiro! Fiquei ignorando ela! Todo mundo percebeu que você estava falando comigo! Mas nem queria se meter! Eu imaginei! Eu falei! Eu não vou falar nada! Porque... Eu tava ignorando! A gatinha! Adorei! Adorei! Ficou nervosa! Você já jogou na cama! Quase queria quebrar minha mala! Queria quebrar minha mala! Eu odeio a mala sozinha! Eu odeio! Eu acho que vocês deviam mandar o direct da Julia! Ideias de trollagem para ela rebater os dedos! Nem manda! Manda pra mim também! Olha as nossas redes sociais aparecendo aqui! Uh! Agora você manda! Já segue a gente em tudo! Pessoal da Like House também! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal! Tive as notificações! Dá muito, muito like! Comenta aí! Exatamente! Um beijo! Fiquei com Deus! Até a próxima!